Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Presidente, o Sr. Ministro, a Sra. Secretária de Estado e os Srs. Deputados presentes. Sr. Ministro, queria trazer aqui uma questão que já não é nova para a V. Exª, que é a do subfinanciamento crónico das instituições de ensino superior do meu círculo eleitoral, do Distrito de Castelo Branco, que são o Instituto Politécnico de Castelo Branco e a Universidade da Beira Interior. Como é do Sr. Ministro sabe e é do domínio público, o Instituto Politécnico de Castelo Branco, que teve em 2015 transferências do Orçamento de Estado de 23 milhões e meio de euros. Em 2018, Sr. Ministro, passados três anos com este Governo, curiosamente tem uma verba muito inferior de 20 milhões e meio de euros. Foi denunciado na altura, consta dos relatórios do Instituto Politécnico de Castelo Branco, Sr. Ministro conhece bem, que para submeter o Orçamento, o Instituto Politécnico de Castelo Branco foi obrigado a ficcionar uma receita de 1,2 milhões de euros, pois de outra forma não poderia apresentar o Orçamento na plataforma do Ministério das Finanças. No que se diz respeito à Universidade da Beira Interior, as queixas de subfinanciamento crónico também são do domínio público. A dotação que o Ministério lhe deu não foi sequer suficiente para fazer face às despesas com o pessoal. E, portanto, Sr. Ministro, para além do paradoxo que temos de um Governo que fala do sucesso económico e depois não consegue garantir às instituições de ensino superior, neste caso do interior, sequer as mesmas verbas que o anterior Governo em situação de crise lhe fornecia, há um problema para resolver este ano, que é saber-se como é que um Governo que, depois de ter feito um contrato com as instituições de ensino superior, no sentido de lhes garantir financiamentos compensando os aumentos de despesa que resultaram das decisões tomadas pelo Governo, um Governo que não consegue cumprir um contrato, como é que agora vão resolver o problema das anunciadas novas 1.400 vagas. A questão basicamente é esta, Sr. Ministro. Foi anunciado pelo Governo que vão ser eliminadas 1.100 vagas em Lisboa e no Porto. O Governo anuncia ao mesmo tempo que vai criar 1.400 vagas noutras instituições de ensino, algumas necessariamente do interior. E a questão que importa perguntar, Sr. Ministro, é isto é um prémio ou vai ser um presente envenenado porque não se encontra acompanhado do correspondente pacote financeiro. E, portanto, a questão que eu queria colocar muito concretamente ao Sr. Ministro é quanto é que está previsto alocar às instituições onde vão ser criadas as 1.400 vagas, quanto é que vai ser previsto alocar do ponto de vista financeiro para que estas instituições, naturalmente, com mais alunos, mais despesa, possam fazer face ao aumento de encargos. Porque, depois, de outra forma, encontrando-se as instituições já numa situação de subfinanciamento, dar-lhe mais vagas sem mais dinheiro, poderá ser condená-las... Muito obrigado. Termino já, Sr. Presidente. Poderá ser condená-las a não serem capazes de desenvolver a sua atividade. Muito obrigado. Obrigado.